Salve galera, canal Dantas Game trazendo mais um vídeo do Motosport Manager Online Um jogaço aí pra vocês, vamos falar aqui um pouquinho aí de como ganhar bastante dinheiro Tá, esse dinheiro aqui, essa notinha verde ali que eu tenho 8.170.000 Bom galera, a dica que eu dou são esses dois pilotos aqui, o Robert Maginz Maginz, não sei falar inglês tá pessoal, só sei traduzir um pouquinho E o Conor Dale, então galera, esses dois pilotos eles tem o traço carismático Esse traço aqui vai garantir pelo menos 50k por corrida tá pessoal, no nível 1 Quando vai subindo de level vai aumentando, no level 2 é 100k E no level 3 eu acredito que seja 150k porque eu não cheguei no level 3 em nenhum dos dois Aqui o outro aqui tá no level 2 galera Level 2 100k, ou seja, quando terminar a corridinha lá, quando vinha informando o que você ganhou Referente a posição dos pilotos, referente a meta, se você conseguiu ou não Por exemplo, a corrida tem uma meta pra você ficar entre os 3 primeiros, qualquer piloto seu Se qualquer piloto seu ficar entre os 3 primeiros, a meta lá, vamos dizer, é 150k Então você vai ganhar mais 150k E no meu caso aqui eu vou ganhar mais 100k desse e mais 50k do outro E galera, isso ajuda muito no início, tá? Bastante mesmo Bom, outra dica que eu vou dar pra vocês aqui, pra ganhar muito dinheiro, é o seguinte Sabe essas paradas que vem do engenheiro, acho que é do engenheiro e às vezes do piloto Quando você termina uma corrida, o engenheiro vem conversar com você E às vezes é o próprio piloto Então preste atenção quando tiver alguma coisa com esse nome TUR T-O-U-R T-U-R TUR, tá? Tem algum traço aí, alguma coisa Que dá, parece que se eu não me engano galera, é 50k a mais 50, não, era 75 no meu caso Bom, no meu caso era 75 a mais, eu já acabou Valeu por 24 horas, eu aproveitei bastante E aí ó, eu lembro que eu tinha esse piloto que eu tava agora Aí eu ganhava 75 com mais 50 Porque ele tava no level 1, eu não tava recebendo 100k dele ainda Tava recebendo só 50 Então tava ganhando 125, né? E não tinha aquele outro piloto que também ganha dinheiro por corrida Então galera, lembrem disso Sabe por que eu tô dizendo? Porque quando eles vêm falar com você depois da corrida Aparece, por exemplo aqui É carismático, não sei o que, não sei o que, não sei o que Blá, 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 blá Só que não fala pra que serve Se vai diminuir, o que vai diminuir E o que você vai ganhar exatamente Não menciona, tá pessoal? E aí você tem escolha sim ou não Então se você vê algo com esse nome TUR T-U-U-R Ah, pode pegar Porque pelo menos comigo foi pra ganhar dinheiro Ó, mais uma dica aqui pra ganhar dinheiro é o seguinte A gente tem aqui na corrida galera É... Aqui é o campeonato carreira ataque Esse aqui é o campeonato que você está na sua série, na sua classe Tá? Por algumas vezes você não vai conseguir ganhar muito dinheiro aqui Por exemplo, aqui O melhor prêmio é 400k Né? E aí tem a meta Tem o... O bônus dos meus pilotos Eu ganho um pouquinho mais Eu estou ganhando agora, nesse momento Até 700k Por corrida Bom A minha série, ó Só pra vocês verem aqui A minha série é série 4 Estou nível 4 E eu estou... Vamos ver aqui, ó Nível 4, classe B Eu ia mostrar Mas já está mostrando ali, né? Sim, a outra forma de ganhar dinheiro É o seguinte Você pode vir aqui em corrida agora E se você não estiver conseguindo ganhar bastante dinheiro na carreira Né? Você vem aqui, ó Exibição, pessoal Aqui você não vai gastar o dinheiro pra começar a corrida Tá? É... Mas você vai gastar duas fichinhas, né? O paddock que chama Essa fichinha amarela Ah, tantas Mas é duas fichinhas Mas, galera, vale a pena, tá, pessoal? Principalmente no início Vale muito a pena Gastar Qualquer momento vale a pena Mas no início Você vai precisar de muita grana É muita coisa pra upar É piloto É carro Entendeu? É roupa pra comprar Mentira, não tem roupa não Mas, enfim Vem aqui E gasta aqui Que vale a pena Aqui costuma dar muito dinheiro Se você se sair bem Como é isso aqui É o seguinte Se você ficar em primeiro Ganha 150 Se você ficar Entre segundo a quinto Mais 125 De sexto a décimo 100 E em décimo primeiro Aqui, ó E aí tem as posições Tudo aqui, certo? E aí, galera Tem também É... Aqui tem o... A meta, tá? Tem a meta Aqui também Que é mais um tanto de dinheiro Que eu não tô lembrado, tá? E aí, mais uma dica Que eu vou dar pra vocês aqui Que é os patrocinadores, ó Eu estou pegando só ficha Por que que eu só tô pegando ficha, pessoal? Porque essa fichinha aqui Eu vou usar lá em exibição Mas também não é ruim você pegar o dinheiro, não É muito bom pegar o dinheiro Até porque às vezes tem um vídeo pra você dobrar Galera, quando aparecer vídeo Não tenha preguiça de assistir, não Assista o vídeo Que dobra tanto a ficha Como o dinheiro Mas aqui vai de qualquer... Vai de cada um pegar a ficha É o dinheiro Eu tô preferindo pegar Somente as fichas, tá, pessoal? Por isso que eu tô com muita fichinha Assim no início, tá? O que mais aqui De dicas pra ganhar dinheiro Que eu posso falar Eu acho que... Ah, outra coisa, pessoal Aqui em amigos Não sei se vocês perceberam Mas aqui em cima Tem essa... Opa, cadê, cadê, cadê? Calma aí Aqui, ó Preste atenção aqui embaixo Tá vendo aqui, ó Obtenha 15k Para cada amigo do Facebook Que entrar Então quando a gente for fazer as lives aí Brincando aqui com a galera Na última live Teve corrida que a gente Fez aqui com nove pessoas Galera, foi muito top Nove pessoas A live tá aqui no canal Ao mesmo tempo na corrida Mas como o diabo é isso? É aqui, ó Você vai em criar a corrida E aí você vai chamando a galera aí, ó Só convidar Aperta convidar E vai chamando o pessoal Ou... Ó o nosso amigo Do canal Compartilhe Games Apareceu ali e sumiu Ou por esse código Que aparece lá embaixo Do lado esquerdo Cada pessoa que participar Você vai ganhar 15k E elas também, né? Vamos voltar aqui Bom, galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para vocês ganharem dinheiro fácil Bom, acho que é só isso mesmo Não tô lembrando De outra coisa, não Eu espero que vocês tenham gostado Meta o dedo aí no like Ajuda muito o pessoal Deixa mesmo o like aí, tá? Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Nos grupos Nos grupos, tá bom? Ajuda bastante, galera E é isso, galera Até o próximo vídeo É nóis Fui! Tchau! Um...